Não aguento mais puxar a fila Eu não estou suportando mais Meu Deus, mais uma filinha hoje Acho que é a quarta fila que eu puxo Meu Deus do céu, cara Eu achei que já tava tudo liberado aqui, essa Essa regis do cão de... Ai, meu pai amado Só por chegar no meu oito e comer uma parmegiana assim Suculenta, gostosa, que eu tô com fome Ai, tô cagado de fome Os dois dias eu tô no meu alimento Com arroz e feijão e salada e coisaradas Apartando o sal no corpo Meu cunhado de sal, certo? Você tá doido Tô na banha ou eu tô muito afim, não? Sabe por que eu não vou banhar? Porque eu não tô suja Eu vou ter que tomar banho porque eu tô com sono Meu Deus do céu Essa noite eu não posso dormir Tem que tentar chegar até em casa, pelo menos Ju é longo Vamos ver, veremos o que vai dar O que vai resultar depois da gente Vamos ver Então, chegar lá, é meia-noite Sete e quinze agora Sete e quinze agora Sete e dez Bora, Vitória É só passar Ó, aí Ó Tá, par... Tá, par... Tá, par... Ai, meu Deus Ó Tá, pariu Ó Tá, pariu Ô, ela era contigo mesmo Bom, o que é esse Fortaleza acabou de mandar mensagem? eu não vou chegar lá fora para a cidade não estar lá a cidade que é está tendo um número aqui vai que não vai pegar senão ela já manda o que é que eu tenho contato manda um mensagem para a cidade para o resto de cias e se o que você vai fazer, crede eu ah, verdade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá para o vídeo, vamos lá para o vídeo. 3, 2... Há mas que aklagem, não achei nada. A sustentação que ainda não teve a mão porque não é o carro. Está o carro da hora. Foi aí, que foi ele bom? Você não tem o carro aqui pra não sair? Eu não sabia que ele era ele. A gente não quer pagar a chapa pra descarregar, que é ele mesmo descarregar. É, o bagulho com chuva fica tenso, né? Semana toda chovendo, é só as dentes que voam. Cê tá doido. O povo se mata tudo, né? Coisa. Mas tem que vir aqui bem na frente do posto aqui, ó. Nossa, tô 1km do posto aqui. Só que não falta trancar tudo, né? Eu choro. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que vai ser, meus amigos. Vamos ver. Você que libera aí, pô. Pro soneca passar. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos ver. Vamo ver como é que vai ficar aqui dentro da casa. Senta... Olha, tá ali o acidentezinho ali, ó. Ei, o cara tem que dar risada, né? Ó, pegando o pé do Hilux, que essa noite daí, ó... Eu parei de dormir lá na frente do... Ai, lá do, 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 nossa senhora do céu. No Manecão, aí eu parei de dormir lá e me acordei às sete horas, né? Aí o Hilux me pegando no pé, me chamando de soneque, não sei o quê. Aí ele descarregou lá, daí ele ia carregar a batata, só que choveu. E daí não deu carga de batata, ele ficou de pouso lá. Aí eu pegando no pé dele. Ô, batateiro, pressãozudo. Onde é que tu tá? Tô aqui, ó, o soneque tá passando miracatulha. Ele não teria mais nada. Ele falou, é, muita sorte, né? Olha os homens. Se ele tem sorte, tá aqui, meu velho. Deixa eu entrar também, senão eu vou te arrancar o retrocedor. Quer ver que ela não vai dar um ladinho? Vai ter que dar um ladinho. Não vai dar. O que é que custa dar um ladinho? Ó, pegou fogo o bicho. O que é, será? Vamos, 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 que eu tô curioso pra ver o que é, cara. Vamos, 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 rapaziada. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Chama, Valvera. Ué? Ah, pegou fogo nos freios do cara. Opa, cagada. Não entendi, foi nada. O cara babudado.